Oh, 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 I'm training on me now The way I do Angelique Boyer é Renata Tem uma vida perfeita Mas seu mundo maravilhoso Vai desmoronar num único instante Quando tudo parece perdido O destino mostra um novo sentido para viver Vem aí Eu vou vencer o passado Hoje vou saná-lo, estou decidida a lográ-lo Tenho o mundo em minhas mãos